Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de violino. Hoje vamos aprender o posicionamento do arco no violino. Então já sabemos posicionar a mão esquerda no violino e agora vamos com o arco. Como é que vai acontecer? O arco, a gente vai encontrar o meio dele quando a gente forma um quadrado. Vocês vão ver essa região do antebraço, o arco e o braço aqui e uma linha imaginária. A gente formou esse quadrado, a gente encontrou o nosso meio do arco. Então, o arco é dividido em três partes. A gente vai ter o talão, o meio e a ponta. Cada uma dessas regiões aqui vai ser determinada para algum tipo de exercício, alguma parte da música que a gente quer mais forte ou mais leve. O meio do arco vai ser diferente para cada um, porque a gente vai ter um braço diferente. Uns vão ter um braço um pouco maior, outros um pouco mais curto. Então, a região aqui, às vezes vai ficar um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, mas sempre formando o quadrado. Então, manteve o quadrado, a gente achou o nosso meio. E aqui a gente vai para a ponta e volta para o meio. Formando o nosso quadrado. E volta para a ponta. Meio. A partir daqui, agora a gente vai para a região do talão. Então, a mão que segura o arco, o pulso sobe um pouquinho. Meio. E talão. Isso. Agora que a gente aprendeu a região do talão, da ponta, do meio e da ponta, a gente tem um exercício que une as três partes. Então, a gente começa. Meio. Talão. Todo. Meio. Ponta. Todo. Esse mesmo exercício, a gente sempre faz na corda Lá, na corda Mi, na corda Ré e na corda Sol. Treinando sempre esse movimento de meio, talão, todo, meio, ponta e todo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma aula de violino. 어디. Men. a gente tem as mãos de seuイ quebrada. Esse tempo no seu inalcesto. Tchau. Tchau, tchau.